Presente na fronteira, um homem por quem eu tenho uma admiração, e ele talvez não certamente não sabe, tem uma importância determinante na minha vida, que é a Irina Mato Grosso. Digo isso porque quando eu tinha 10 anos de idade, é 10 anos de idade, 1973, eu assisti ao show, secos e molhados, de quem eu tinha um disco evidentemente, né, como todo brasileiro, mas eu era uma criança, e eu fui assistir ao show, eu já comentei, escondei, tinha o show era uma coisa impressionante, porque foi um dos primeiros shows que eu fui na vida, embora eu tenha ido a shows desde muito jovem, porque meus pais, meus irmãos, todos me levavam a via, música era uma coisa muito presente na casa e tudo mais, mas aquele show era um negócio assim, foda, porque começava assim, né, a banda no palco, uma luz estroboscópica muito forte, depois de uma alçapão saiu uns três e um na frente, e eu fiquei assim, cara, com aquele momento que eu cheguei em casa de noite, eu, no meu quarto não conseguia dormir, eu falei, obviamente assim, tipo, não é possível, coisa maravilhosa, eu vi esse filme, então assim, foi transcendental a experiência, né, e muitos anos depois, muitos anos depois, e mal sabia eu que aquele sonho que eu tive, né, virou a realidade de me tornar um artista, poder ter uma carreira e tudo mais, eu, eu tenho um pouco de vergonha de contar isso, mas, porque eu, enfim, que a gente anda na banda e tudo mais, depois saí para uma carreira só, e eu era ainda jovem, um pouco inconsequente e tal, e vivia, maluco, translocadamente com alguns excessos, mas, assim, só vou mencionar isso porque, e eu estava, e eu estava muito imbuído, empenhado em compor músicas, era uma coisa que eu tinha, um desejo, eu tenho ainda, né, e chegou para mim uma possibilidade de que o Ney ia gravar um disco, porque eu poderia mandar uma música para ele, né. Eu comecei a fazer uma canção, e eu sou esse, tive esse problema, eu me entusiasmo muito facilmente pelas coisas, pela vida e tudo mais, e daquele momento, um pouco, né, entusiasmado demais, antes mesmo da música ficar pronta, eu não sei como eu consegui o telefone do lugar onde eu estava, se era um estúdio, alguma coisa assim, e liguei, e levei e atendendo o telefone, eu falei, eu preciso mostrar a música para você, que era uma música, e a música não estava ali pronta, e eu lembro que foi uma coisa meio constrangedora, assim, porque ela tinha um início e tal, e ele muito educadamente, acho que, ah, calma, porque eu estava pronta assim, mas, obviamente, nunca mais tive coragem de usar, mas a música existia, e eu aqui gravei e vou tocar ela para vocês agora, com a ultimicação e lembro, muito obrigado, por tudo que você conhece, boa hora de todos. Eu só tinha isso, não é? Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda repito, que dizer que fui errado, que eu entendo. Tchau, tchau.